Primeiramente, bom dia Vou filmar assim porque Gente, sabe que horas são? Era pra eu ter tirado o óleo do meu cabelo 8h40 e igual Estava um frio, mas um frio Falei, ah, não vou tomar banho não Na porca Tô indo lá agora tirar esse excesso de óleo Sabe qual é a pior coisa do mundo? Você sair do banho num frio desse Gente, é muito sofrimento E o pior é que agora eu vou passar a máscara De hidratação com glicopan Vou ter que voltar pro chuveiro, não, mas vou dar um jeito de lavar Só a cabeça, gente, sério, tô congelando Gente, pensa no cabelo que tá macio Lavei, normal E passei o levin Da Crespel Agora vou numa casa correndo, que hoje eu tenho nutricionista E eu tô ferrada Gente, sério, eu tô ferrada Gente, agora é 1h50 da tarde E eu terminei de almoçar agora Tá suja? Não sei, tá? Como sempre, né? Tchau! Gente, tô indo agora na nutricionista E tô com medo Gente, sério, tô com medo Eu acho que eu engordei uns 3, 4 quilos por aí É sério, viu? Tô muito compulsivo Nossa, eu tô demais Bom, deixa eu ir lá rapidinho e vamos ver, gente Vamos ver a cagada Ai, meu Deus, que medo! Quem deve teme, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi, gente! Recebi Jé aqui hoje Ela veio morrendo de medo de ter engordado Mas até que não perdeu tanto Nem emagreceu tão O objetivo dela aqui no consultório É o ganho de massa muscular E a perda de gordura Então a gente vai conseguir recuperar esse tempo perdido Ela vai voltar ao rumo E aí eu espero ela daqui dois meses Com os tão sonhados gominhos que ela quer tanto, né? E a gente tá trabalhando pra isso E pra quem quiser saber mais Acesse minhas redes sociais Tem o meu Facebook Que é Nutricionista Fernandes Caliante O Insta Que é Nutri Fernandes Caliante E o Snap também Que é Fer Caliante Tudo junto Que em todas as redes sociais Eu estou falando sobre nutrição Todas as segundas Tem live na minha página E no meu Facebook Falando sobre temas de nutrição E tudo mais E é isso, gente Pra quem quiser saber mais Vão tromar Gente, olha Tô muito feliz, cara Nossa, você foi na Nutricionista Falou que ia engordar uns 4, 3 quilos E tipo, tá feliz Tô feliz Porque tipo Eu exagerei legal, né? Não engordei 4, 3 quilos Engordei 1 quilo! 1 quilo! Mas isso vai ser super fácil de perder Eu aumentei cintura Aumentei Enfim Mas foi coisa de 2 centímetros Então Vai ser fácil perder Eu vou conseguir chegar nos meus gominhos Enfim Eu vou conseguir perder essa gordurinha Localizada Que é na barriga, né? Que eu quero perder Mas eu tô muito feliz, gente Porque Porque eu achei que Nossa, eu achei que a coisa ia ser muito feita Gente, já saí da casa da minha mãe Agora eu tô indo pra minha casa E o vídeo de hoje foi esse Eu nem gravei nada lá Porque eu quase nunca faço nada lá Eu só fico conversando com a mãe Enfim Bom, deixa eu ir dirigir agora Que agora eu vou entrar na pista É isso, gente Um grande beijo pra vocês Até amanhã Tchau